Grindavik em alerta. Erupção iminente? Bom dia pessoal. Acabei de publicar atualizações sobre atividade vulcânica em Grindavik, pois está trepidando novamente. Então, olhei para o mapa de terremotos de Grindavik, na península de Reijanes, e pessoal, a erupção está acontecendo agora. As sirenes estão tocando em Grindavik e as evacuações da Lagoa Azul começaram a tempo, desta vez antes da erupção. As câmeras ao vivo da estação de televisão RUV mostram claramente que a erupção está se aproximando. Mais de 137 terremotos foram registrados, e a atividade não está limitada apenas à série de crateras de Snaifeusnis, onde as últimas erupções ocorreram. Os terremotos também estão sendo detectados dentro e ao redor de Grindavik, ao sul do Monte Orjan, e se estendem para sudoeste e sudeste em torno da cidade. A localização desses terremotos está causando preocupação. Será que a erupção vai acontecer em Grindavik desta vez? Há muita atividade sísmica nas áreas das crateras de Snaifeusnis, onde vimos as erupções anteriores, mas por que há terremotos dentro e ao redor de Grindavik? Será que o magma está a caminho da Câmara Magmática abaixo da Lagoa Azul para a série de crateras de Snaifeusnis? E de lá, ao longo da dique magmático que se formou em 10 de novembro, em direção a Grindavik? Isso seria devastador para a pequena cidade de Grindavik. Estou aqui para manter vocês informados. Inscrevam-se no meu canal para receber notificações e não perder nada. Estou aqui para receber notificações e não perder nada.